No teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, governo do Estado, assistentes sociais e mais de 20 instituições participaram do encerramento da 11ª Jornada Estadual contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da casa onde residem as vítimas. No Rio Grande do Sul, são 10 registros por dia. Nesse caso de abuso sexual, a gente sempre registra que não tem como ficar em cima do muro. Ou se defende a criança, ou ao não fazer nada, ao não denunciar, estamos protegendo o abusador. Então, a campanha do Disque 100 é muito forte no Brasil inteiro. Então, o trabalho é de conscientização e principalmente de amparo e proteção à infância e à juventude. Um dos focos dos debates tratou do reforço à prevenção em razão dos Jogos da Copa de 2014. O objetivo é impedir a ação de aliciadores a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos reiniciar um projeto chamado PAIR, que é um plano de ações integradas, que serão executados nos oito municípios-sedes. Serão 700 mil reais do governo federal e do governo do estado que serão investidos nesses espaços para justamente garantir essa articulação maior da rede, que vai desde os taxistas, passando pelos hotéis, passando pela saúde, pela assistência social, pela educação, pelos conselheiros tutelares, pelo sistema de justiça. Legenda Adriana Zanotto